Quando eu levanto o mal, você sempre no lado da mão, tá? Pronto, vamos começar, desde o início, um, dois, bate, bate, um, dois, bate, bate, um, dois, bate, bate, um, dois, bate, bate, esse mundo, nós vamos fazer nove vezes. Agora eu não vou poder. Tá, já fazemos quanto? Três, então, três falta mais pra gente do anel, um, dois, bate, bate, um, sempre esquerda na frente, bate, bate, um, dois, bate, bate, não troca esse clima, esquerda fica, isso, um, Dois, um, bate, bate, um, dois, bate, bate, um, dois, bate, 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 um, dois, bate, 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 agora vamos fazer rápida. A música vai ser mais rápida, vamos começar na direita, direita, esquerda, direita, esquerda, nós vamos jogar ela pra dentro, esquerda, direita, esquerda. Vamos fazer nossos sapé juntas, de novo, pode ficar fina, pode ficar fina assim, isso, olha gente, um, de novo, um, de novo, um, já viu quando nós faz juntas? Aí que tem que ser conjunto, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Quando nós fazemos direita, 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 esquerda, quarenta, direita e esquerda, só que agora vamos fazer com mais leve, um, dois, um, dois, dois, um, dois, um, dois, um, um, dois, um.. Isso, isso e toda a nossa diferença, tá? Então, vamos começar de novo, vamos lá. nove vezes não chega não chega com a música com a música que eu vou você dançando ai um dois bate bate um dois bate bate um dois dois bate só esquerda na frente esse esse na frente não vai pra trás esse fica pra trás esse esquerda aqui não tira mais frente mais no mesmo lugar bate bate de novo um volta dois volta a bola bate de novo um dois três quatro cinco seis um dois três quatro cinco dois 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 Rê na rô, bate, bate. Rê na rô, rê na rô, bate, bate. Tchau, tchau.